E aí, rapaziada do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com Modern Strike, o 17º episódio. Rapaziadinha, não temos mais a saiga, até porque foi alugada no episódio passado, vocês viram que nós jogamos com a saiga. Foi bom enquanto durou, mas vamos voltar à realidade? Vamos? Bom, vamos lá. Estamos com seis baús. Vamos abrir esse baú comum. Logo que esse baú comum foi onde a gente conseguiu a saiga alugada. Então, vamos abrir ele para ver. Esse baú comum, todo dia a gente recebe. Bom, baú de melhorias, vamos abrir. Um ponto de colete, beleza? Deixa eu clicar logo aqui para correr. Por dois minutos, cara, para poder abrir de novo. Baú de batalha. Baú de batalha, vamos abrir. Cinco ouros. Olha que beleza. Rapaziadinha, três mil seiscentos e sessenta. E dezenove mil novecentos e dez créditos. Três mil seiscentos e sessenta. Já dá para comprar a AKM? Já. Só que temos que fazer... Cara... No episódio passado... Eu... Eu disse para vocês que eu vou deixar... Era para me ter deixado... Ontem... Era para me ter deixado a pesquisa aqui do card, aqui em cima. Mas... Acabei não... Não deixando. Preferi... É... Deixar agora, nesse vídeo... Desde o começo, né? Porque... Não iria adiantar nada ter deixado... Ter deixado... No final... O card no finalzinho. Entendeu? É... É... Porque a gente só decidiu isso... No final do... Do vídeo, né? Então... Aí para ficar melhor... Para ficar melhor... É... Eu preferi... Colocar o card agora... Aqui... Aqui em cima... Com a pesquisa, entendeu? O card vai estar aparecendo aqui, ó... Aqui em cima, ó... Em cima do... 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 Do nossos ouros... E dos nossos créditos... Bom, rapaz... Bom, rapazadinha... Então... Aí... Conforme for a pesquisa... Conforme for a pesquisa... É... Aí eu compro... Eu compro... A AKM... Ou... Deixo para... É... Ou... Ou... Deixo para comprar depois do... 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 Do nível 20... Que aí pode vir outras armas... Entendeu? Pode... Pode ser armas melhores... Mas... Provavelmente, cara... Provavelmente... Eu estou... Eu estou achando que a gente vai comprar a AKM sim... Mas eu preferi fazer essa pesquisazinha, entendeu? Então... Tá aí... No final... No... No... No final do vídeo... No próximo episódio... Aí... Se a... A AKM vencer... Aí... A gente... Aí eu trago para vocês... Entendeu? Bom... Vamos continuar, né? Vamos ver como é que está nossos equipamentos... Equipamentos... Capacete... Cara... Tem que juntar... Ouro também... Para comprar equipamentos... Para o... No final, cara... Também... Kits médicos... Temos... 194... Que é o regenerador... É... É isso mesmo... Olha lá... Deixa eu tirar um pouquinho aqui da frente... A gente só... Então... É... É... 194... Esse kit médico aqui... É o que a gente... Desculpa aí, rapaziada... Então... Esse kit médico... Esse kit médico... É o que a gente usa... É... Atualmente... Temos... Temos... 3... O... Neuroestimulante... Nada... O... Adrenalina... Temos... 10... O... Analgésico... Não... Não abriu para a gente ainda... Só a partir do nível... 20... A partir do nível 20... É... É... É isso mesmo... Não... Mas adrenalina... Já temos... A gente deve ter ganho... Né cara... É... Bom... Vamos jogar com o regenerador... Porque o regenerador... Nós... Temos muito... Né... Estamos de boa... 194... É... É isso aí... Rapaziadinha... Temos... Quatro baús... Beleza... Vamos lá... Para o nosso jogo... Ah... Espera aí... Lembra daqueles... Daquelas... É... Três vitórias... Com... É... Em... Fortress... Defense... Aqui... Nós... Nós conseguimos... Né... Eu joguei... Acabei jogando em... 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 Consegui... Mais 350 moedas... E um baú de melhoria... Se eu não estiver... Enganado... E aqui... Nós temos... 450... Em... 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 Em moedas... E... Um gorro... O gorro do Noel... Do Papai Noel... Bom... Só que nós temos que vencer... Dez vezes... Cara... E é difícil... Em... Muito difícil... Bom... Vamos lá... Vou jogar só... Fortress... Fortress... Defens... Beleza... Só jogar ele... Para conseguir... Essa... Já que o jogo... Já que o... O... O jogo... Tá... Tá dando... Essa oportunidade aí... Tá dando... Mais de 300... Quatro... Ó... Porque agora... São... Quatrocentos e cinquenta... Então... Vamos lá... Né... Quatrocentos e cinquenta... Moedas de ouro... Então... Vamos lá... Rapaz... Não só tem que... Eita... Esse cara já tá... Olha... Tem um cara já com gorro aqui... Esse aqui já jogou pra caramba... Aquele gorro do Noel... Tem um cara jogando pra caramba... Aqui... Rapaz... Toma... 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 Vai... Eita... Já... Vamos lá... Vamos lá... Opa... Pô... O cara já tá aqui de novo... Caramba... Não tem... Rapaz... E aí... Filhão... Tem um aqui... 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 Ah... Não tem não... Caramba... Bugou... O que que tá atirando em mim, cara? Olha... Os caras... Os caras morrem... Caraca... O negócio é rápido, bicho... É... Pelo jeito... Vamos perder essa... Rapazadinha... Os caras morrem... Quando pensam que não... Já tá aqui... Filha da mãe... Vai... Toma... 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 Ha... Moleque... Caramba... É muito... Demora muito, cara... Ih... O cara tá... Toma... Meu irmão... Os caras são muito rápido, cara... Morre e já vem... Já... Já... Quando pensa que não... Já tá no... No... Nesse... Ah... Eu vou direto lá no boneco de... Boneco de neve, rapaziada... Esqueci o nome do... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos pegar aquele boneco de neve lá... Caramba... Filha da... Olha... 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 Cê é louco, bichão... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu... Eu... Eu tenho que chegar... Eu tenho que chegar lá no boneco deles... E atirar no boneco deles... Que é pra fazer... Pultuação aqui no... NM Base... He... Toma... 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 Ai... Caramba... Tinha outra atrás... Cara... Tá osso... Tá osso... Vamos... Isso é hacker, galera Tem jeito, cara Eu só foto Gasta as balas inteiras Tem um companheiro ali Gasta as balas inteiras, cara Pra matar os caras Não consigo matar Ai, ai, ai É fogo, cara A minha equipe não tá conseguindo chegar Naquela bola de neve deles lá, cara Bola de neve Tem jeito Vamos de novo, cara, nem saber Olha, cara Fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Beleza Vamos lá Vamos de novo, né, cara Vamos ver se a gente Caramba, meu Não deram nem respiro pra nós, cara Rapaz Ah, vou por aqui Ah, não É, vou por aqui mesmo Cara Foi ali em cima Depois desceu Bora Bora, 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 bora Aquele cara De gorro de novo Viado do cacete Olha lá Caramba, será que eu vou ter que ir pra cima do cara? Eu mesmo Toma, 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 toma Ai Ai, caraca O cara aqui tá Tá como, mano? Esse cara do gorro tá embrasado Esse filho da mãe Tu é louco A gente atira nele e não morre, não Vamos, vamos, vamos Olha o carinha aqui já Sai, filha da mãe Morre Rapaz Meu irmão Cara Tem como eu mudar de granada? Eu vou jogar uma granada nesse filho da mãe, cara Vou jogar, quero nem saber Vou jogar uma granada nele Caramba Já me acertou de novo, mano Esse cara é o que, cara? O cara não morre, não Esse cara não morre Rapaz Cadê o cara? Caramba Rapaz Meu irmão Pelo menos nós conseguimos Abaixar, né? Pra 94 94 Parece É isso mesmo 94 Por aqui mesmo Ó, 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 ó Caramba Os três caras tá aqui, meu Os três Filha da mãe Toma, toma Agora vai ser tua vez, desgraçado Caramba Carrega logo Cadê? Morreu? Ih Já era, ó, lá, ó O cara que entra por aqui vai levar chumbo Vai levar chumbo Aí tu, né, filha da mãe Ah, o cara morreu O cara do gorro morreu Meu irmão Ai, 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 hein Vou ficar aqui protegendo Enquanto vocês vão lá, ó Eita Caramba Filha da mãe É lá em cima o cara tava Sei lá, cara Sei lá Meu irmão Tá Osso Toma, 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 toma Oi, ai, 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 vai, 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 cara Meu irmão Pensei que esse cara não ia morrer Jesus Rapaz Tu é louco Onde já tá? Os caras são muito rápido, cara Rapaz O que foi? Terminou? Caraca A carinha tava embrasada ali, meu Isso é louco Olha lá, ainda fiquei em primeiro ainda Deixa eu ver aqui Em equipe Use, pise Não entendi nada, mas tudo bem, vai Bom, rapazetinho, eu acho que já tá na hora Eu acho que o vídeo já tá de bom tamanho Rapazadinha Ó Que isso? Período de locação, não Rapazadinha No próximo vídeo Eu vou É, eu vou dar uma olhada No card aqui em cima Na pesquisa E votem, tá? Rapazadinha Se vocês querem Que eu Que eu Que eu cumpre a AKM Agora, não perca tempo Entendeu? Ou Espere o nível 20 Espera vir outras 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 armas, né? Pra gente dar uma olhada Vocês que sabem Bom Vou deixar o card aí Como já falei Voltem, galera Voltem Tá? E no próximo episódio Eu trago pra vocês Se a AKM venceu Eu já trago logo pra vocês No próximo episódio Entendeu? Bom, rapazadinha Gostaram do vídeo? Deixem seus likes É Pode Deixar os comentários aí Na descrição Beleza? Compartilhe com os amigos Ok? Dá essa força pro canal Beleza? Então, rapazadinha Fique com Deus Fui Fique com Deus